Olá meninos e meninas, espero que estejam todos bem. A aula de hoje vai ser um pouco diferente, eu estou um pouco cansado, não tenho dormido assim muito, mas estou a ler um livro fantástico, estou a ler não, estou a ouvir, que é o Shantaram, um livro incrível que foi escrito na Índia, não foi escrito na Índia, desculpem, mas tem a ver com a Índia, portanto é o livro talvez mais indiano sobre a Índia, alguma vez escrito por um não indiano. E o Shantaram foi escrito por um prisioneiro australiano, ele era o homem mais procurado da Austrália, e depois fugiu para a Índia, envolveu-se com as máfias locais, etc, e mais tarde foi apanhado, foi preso, penso na Nova Zelândia. E foi então na prisão que ele escreveu o Shantaram, que são as memórias dele de uma forma romanceada, e é simplesmente a coisa mais linda. O Shantaram foi escrito três vezes, porque das primeiras duas vezes foi destruído pelos guardas da prisão. Um livro fantástico, o que talvez ajude a explicar porque é que eu estou tão cansado, porque todas as noites antes de adormecer eu tento ouvir mais um capítulo do Shantaram, e cada capítulo é mais ou menos uma hora e tal. E então anda-se um bocadinho cansado, mas é por uma boa razão, está bem? Ora, mais uma vez, olá a todos, vamos iniciar a aula de pintura, e hoje tenho alguns exercícios para vos dar. Portanto, eu gostava que tivessem lápis e papel à mão, ou então tintas. Lápis de cor seriam excelentes, porque assim também podem brincar com a cor. E vamos falar de várias coisas. O primeiro tema da aula vai ser dois livros, porque acho que é importante nós adquirirmos uma bibliografia, mas de qualidade. Os livros sobre arte são geralmente uma vergonha. São escritos por amadores. Amador no mau sentido da palavra, não é? Não é no bom sentido da palavra, porque amador significa aquele que ama. Todos somos amadores, não é? Quando pintamos, quando gostamos de pintar. Mas refiro-me no mau sentido da palavra, que é... Geralmente são escritos por pessoas incompetentes, incompetentes mesmo. E como o mercado da arte aceita tudo, e qualquer um é escritor, qualquer um publica, qualquer um é pintor, qualquer um acha que percebe pintura, há uma série de manuais que estão à venda no mercado que contém imensa informação errada. Até nas coisas mais básicas, mais básicas, que até uma criança hoje em dia quase que sabe, não é? Um adolescente sabe de certeza. Que é... Quais são as cores primárias? Até nesse tipo de coisa básica, 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 há uma série de manuais que estão à venda, quer na internet, quer nas livrarias, que estão simplesmente errados. E então, o que vocês querem fazer não é comprar livros que facilitem o conhecimento e tornem as coisas demasiado simples, para depois, mais tarde, aprenderem uma coisa mais sofisticada? Não! Vocês não vão ter cérebro nem cabeça para fazer isso. Vocês querem aprender a informação correta logo desde o início, para depois não darem a perder tempo, a debater convosco mesmos o que é que é verdade e o que é que é falso, porque aprenderam mal. Não! Não há tempo para aprender mal, temos que aprender bem e logo bem. E então, há dois livros que eu vou recomendar-vos, só que são caríssimos. Estamos a falar de perto de 300 euros, 200 e tal libras, se tentarem comprar na Amazon. Não justifica. Não comprem na Amazon, nem em nenhum desses lugares, a não ser que achem em segunda mão e barato, não é? Ou na eBay. Vão diretamente ao site deste pintor, que eu já vos vou mostrar o livro, porque é muito mais barato lá. Mas vou-vos dar um truque. O livro vem dos Estados Unidos e está escrito em inglês. Se vocês mandarem ver o livro dos Estados Unidos, fica muito caro, porque é um livro pesado. Portanto, o que eu sugiro que façam é, se tiverem alguns amigos que estejam a viajar, que estejam nos Estados Unidos, etc., comprem o livro para serem entregues na morada deles e depois, quando eles voltarem ao vosso país, eles trazem um livro para vocês. Porque são os portos de correio, são mesmo muito caros. É um livro pesado, é um livro caro. Vamos começar pelo primeiro. Tenho aqui dois livros para recomendar. Este, na minha opinião, é o melhor livro alguma vez escrito sobre pintura dos últimos 20 anos. Portanto, eu costumo recomendar manuais escritos no século XIX, escritos no início do século XX, porque eram melhores. A literatura sobre arte, sobre como pintar, os manuais de pintura eram muitíssimo superiores nos séculos passados. Depois, ao longo do século XX, foram detropando e ficaram uma porcaria. Uma porcaria autêntica. Este livro é a grande exceção. Este livro é escrito por um dos melhores pintores que existe atualmente nos Estados Unidos. Portanto, o Richard Schmidt. E o que é que significa à la prima? Portanto, o título do livro é à la prima, o companheiro, não é? E depois está escrito em inglês, tudo o que eu sei sobre pintura e mais um pouco. Eu gosto mesmo desse título. À la prima, tudo o que eu sei sobre pintura e mais um pouco. O que é que significa à la prima? Por favor, escrevam aí nos comentários. Entretanto, eu vou dizendo olá a algumas pessoas. Olá, Leonilde. Olá, Anabella. Olá, Feliciana. Boa noite a todas. E há muito mais gente live, ao vivo, a assistir à aula. Escrevam, por favor, o que é que significa à la prima. Estas primeiras palavras do título à la prima. E então, vou abrir o livro e vou descer a câmera para vocês poderem ver melhor. Vai ser mais fácil para vocês e para mim. E este é um livro que... O livro é espetacular. O livro não só foi escrito por alguém que sabe pintar. E esta pessoa pinta muito em à la prima. Mas vou tentar abrir aqui uma imagem mais expressiva. Portanto, vou só avançar mais um pouco. A pintura da la prima... Vocês ainda não escreveram nada. Mas eu vou-vos já dando algumas respostas. A pintura da la prima é um estilo de pintura que vocês tentam acabar toda a pintura no próprio dia. E é pintar molhado sobre molhado. Portanto, esta pintura foi feita, provavelmente, num dia só. Em poucas horas. E é em que as pinceladas são deixadas praticamente como foram aplicadas da primeira vez. Isto é à la prima. Está bem? Ou seja, pintado... Pintado logo à primeira. Portanto, Leonilde, significa que a tinta é usada na cor que se pretende. Não só na cor, mas também o tipo de pincelada. Portanto, tentar aplicar-se logo os efeitos todos de uma vez só. Está bem? À la prima é tentar concluir a pintura no mínimo tempo possível. Vou mostrar-vos um exemplo mais explicativo. Por exemplo... Uau! Este é mesmo a la prima. Neste exemplo aqui, é notório que as pinceladas depois não foram mais remexidas. Estão a ver aquela grande pincelada de violeta na parte de baixo? Veem-se as pinceladas da pintura e não foram retocadas. Isto é pintar à la prima. Faz sentido? Olá, Tina. Irmã Soledade. Ah, Leonilde, já fiz um quadro à la prima. Exato. À la prima é uma técnica fantástica. É uma técnica que permite muito rapidamente terminar a pintura. Outro exemplo de à la prima. Este é lindo. Este é lindo. Portanto, veem-se as pinceladas todas, enquanto o músico está a tocar... Acho que é uma guitarra. Portanto, este é à la prima. Faz sentido? Este livro é absolutamente fantástico. Está bom? Portanto, é o primeiro livro que eu vos recomendo, se falarem em inglês. E principalmente se tiverem amigos nos Estados Unidos. Também mostra algumas coisas. Mostra como esticar e preparar uma tela. Mostra como fazer muita coisa. Mas é essencialmente um livro sobre pintura. Sobre as cores, sobre as misturas. Até como lavar pincéis. Como lavar pincéis. É um tema tão controverso. A internet está cheia. Até nisto, meninos e meninas. Até nisto. A internet está cheia de informação errada. Há pessoas que dizem para se lavar pincéis com diluentes. Ora, isso vai destruir o pincel. Se vocês estão a pintar com pincéis, especialmente se forem pincéis sintéticos. Pincéis feitos à base de pelo nylon. Os diluentes destroem o pincel a uma velocidade alucinante. Portanto, a internet está cheia de informações erradas. Cheia. Mas é claro que quem não sabe, não sabe. Não é? Quando a pessoa não sabe distinguir o errado do certo, não dá para saber o que é o que é. Portanto, mais exemplos de Alá Prima. Pinturas feitas num dia só e o mais depressa possível. Vou-vos só mostrar mais um ou dois. Uma paisagem agora, porque não... Ah, vi aqui uma que era boa. Portanto, este tipo de paisagens em que se vê muito bem as pinceladas. Isto é pintura Alá Prima. Tudo pintado por Richard Schmidt. Está bom, Cristina? Nós estamos a ter uma aula sobre Alá Prima e eu quero que... Quero mesmo que isto vos inspire a pintar com pinceladas soltas no exercício de hoje. Portanto, eu vou-vos dar um exercício daqui a pouquinho. Só mostrar o último de todos. Epá, isto tem tanto quadro bom que é uma pena mostrar só um ou dois ou três. Por exemplo, este retrato. Olhem, um bom exemplo. Para fazer esta pintura que está aqui, portanto, é um retrato de um homem. Acho que todos conseguem ver, não é? As várias fases da pintura. Começou assim. Portanto, começou totalmente abstrata. Depois, a fase seguinte, já se começa a ver o rosto. Vou voltar ao início, está bem? Que é para vocês perceberem mesmo que uma pintura começa, por vezes, totalmente abstrata. Reparem nisto. É praticamente um quadro abstrato. Isto é o início da pintura. Depois, a segunda fase, já se começa a ver algum pormenor, no sentido em que o rosto e isso começou a ser criado. E depois, então, na terceira fase, que é a pintura final. E desculpem, a reprodução é brilhante, portanto, há muito brilho. Custa a mostrar em câmera. Mas já começam a ver que a pintura ficou bastante realista. Correto? A técnica à lá prima. Portanto, grande livro. Segundo livro, que eu vou recomendar, é o verdadeiro à lá prima 2. Portanto, este aqui é o companheiro. É à lá prima companion. É o companheiro. Tem muito a ver com técnica, como esticar as telas, como lavar pincéis. Mas não é um livro tão simples quanto isso. É a um nível de especialidade tão alta que nem nas universidades se ensina este tipo de coisas. E depois, o clássico. O livro que vocês devem adquirir primeiro, se quiserem um... Porque estes livros são muito caros. Vão diretamente ao site do Richard Schmidt e comprem diretamente dele, porque é mais barato do que se comprarem na Amazon ou nesses sítios. Este é espetacular. Chama-se à lá prima, tudo o que eu sei sobre pintura e mais um pouco. Este livro contém também pinturas do Richard Schmidt. Mais uma vez, retratos feitos com pinceladas muito soltas, etc. São livros grossos. Portanto, isto tem muitas páginas, não é? Este livro tem... Só agora aqui ver... Um instantinho... Tem mais de 300 páginas de informação. E... Eu não posso dizer-vos mais... Não posso recomendar mais do que aquilo que eu já estou a recomendar. Porque é, pura e simplesmente... Estes dois livros são, pura e simplesmente, os melhores livros, alguma vez escritos, sobre técnica de pintura, nos últimos 20 ou 30 anos. Eu atrevo-me a dizer, nos últimos 50 anos. São espetaculares. Depois tem os livros do Andrew Loomis, nos anos 50, mais ou menos. Mas eu não vou falar disso agora. Portanto, só ver se temos aqui mais questões. Maravilhoso. Óleo de girassol. Leonilde. Óleo de girassol, exatamente, para lavar os pincéis. E a seguir, lavar com sabão e água. Não é só óleo de girassol, não é? Portanto, óleo de girassol para tirar a maioria da tinta. Depois seca-se com papel de cozinha. Rolo de cozinha. E a seguir, lavar muito bem com sabão e água. O Richard Schmidt tem uma forma de lavar que é com turpanoide, que é uma substância que não se vende em Portugal. E eu penso que não se vende também nem no Brasil, nem nesses lugares. É muito nos Estados Unidos. E o turpanoide é espetacular, porque deixa-se nas fibras do pincel, durante vários dias, e faz rejuvenescer o pincel. É melhor do que esses produtos que se vendem na Europa para rejuvenescer pincéis. Que não prestam para nada. Turpanoide é muito melhor. Turpanoide natural. Eu mandei vir dos Estados Unidos, por causa do livro do Richard Schmidt. Pronto. Já chega de bibliografia. Eu queria só... queixar-me. Porque as glamourias são muito importantes nesta aula. Nós temos de nos queixar de muita coisa. E eu queria só, então, reforçar a ideia de que a esmagadora maioria dos livros que se vendem sobre arte são escritos por amadores que não sabem o que estão a fazer. Eu não conheço nenhuma área profissional em que o saber tenha sido feito de propósito tão subjetivo e tão incompetente como nas artes. Absolutamente... O nível de incompetência é inacreditável. Mesmo em manuais, como eu vos disse. Há pouco estive a falar com um músico que comentou que na música é igual. O nível de incompetência é inacreditável. Ele é músico clássico, portanto, ele estudou mesmo música. e ele diz que a quantidade de informações erradas, de opiniões parvas sobre a arte da música também é de bradar aos céus. E eu diria, eu atrevo-me a dizer que estamos, neste momento, a ter exatamente o mesmo problema com as ciências humanas. Exatamente o mesmo problema. Pesquisem na internet. Façam uma pesquisa agora. No fim da aula. Se não souberem disto. A quantidade de teses de doutoramento que já se provou que são falsas, que a informação está errada, assim que se aplicam a critérios científicos, objetivos, descobriu-se que a maioria, a maioria das teses de doutoramento de ciências humanas estavam erradas. Não passavam se os critérios fossem rigorosos de informação. ou seja, o que as pessoas dizem que estão a descobrir na área da psicologia, da sociologia, é mentira. Estamos a falar de teses que não passavam se tivessem sido devidamente avaliadas. A maioria, eu não estou a falar de 10%, eu não estou a falar de 20% de teses fraudulentas, eu estou a falar da maioria. E porquê? Porque as universidades, para estarem no escalão das melhores universidades do mundo, têm de publicar imensas... A ideia é que as universidades são centros de investigação, não é? E têm de estar sempre, sempre, sempre a publicar ideias novas, novas descobertas, não sei o que mais. Ora, como não há assim tanta nova descoberta, demora tempo, as universidades estão a fingir descobertas novas. Isto é muito grave. Muito grave. Portanto, quase tudo o que vocês aprenderam no âmbito das ciências humanas, está errado. O que as pessoas estudam em psicologia, em sociologia, está pura e simplesmente errado, ou desatualizado, ou ambas as coisas. E nas artes é exatamente o mesmo problema. Está bom? Então agora, vamos... Cristina, sim, portanto, o óleo de girassol. Já agora, Leonilde, quando escrevermos respostas, vamos escrever frases completas em que explicamos o contexto, que é para quem ler e entender. Portanto, a Cristina agora está a perguntar se o óleo de girassol é para tintas de óleo. É. A resposta, sim. Isto só se aplica a tintas de óleo. Não é para lavar acrílicos, nem aguarelas, nem nada disso. Portanto, sempre frases completas para não criarmos mal entendidos. O óleo de girassol de cozinha pode ser irmã soledade para lavar os pincéis, mas volto a repetir, no fim, tem que se lavar muito bem com sabão e água. Detergente de aloeça também dá e água para tirar esse sólido de girassol. Não pode ficar nos pincéis, está bem? O óleo de girassol é só usado para ajudar a tirar a tinta de óleo, mas a seguir lavamos com sabão e água, com detergente e água. Ok? Perguntas. A Cristina, sim, estou a adorar, só hoje pude ver a última aula toda, não pude assistir ao vivo, não sabia o significado de aula prima. Ainda bem, Cristina, que estes vídeos estão a ser úteis. Muito bom. Francisca Batista, incrível. Incrível o quê? Como está aqui um sorriso triste, eu penso que tem a ver com as teses de doutoramento que estamos a falar. Por favor, escrevam sempre frases completas, está bem? Para sabermos o que é que estamos a referir. Pessoal, vocês por acaso estão a ouvir quando eu peço para escreverem frases completas? Olá, olá. Sim, sim, Francisca, isto é uma crise absolutamente gigantesca no âmbito do conhecimento. As ciências humanas são as que sofrem mais e as artes porque são menos verificáveis. Mas eu atrevo-me a dizer que estamos agora a ter problemas semelhantes até nas ciências exatas. Até nas ciências exatas. Até em ramos de tipo física estamos a começar a ter teses que só a pessoa que escreveu a tese é que entende do que é que está a falar. E eu sei do que eu estou a dizer porque eu falei com cientistas sobre isto, professores universitários. por vezes tem que ser assim. Ou seja, há certos tipos de descobertas que são tão geniais e são tão exato que não dá para não dá para se explicarem só numa geração. Portanto, certos avanços da física quântica, por exemplo, por aquilo que me foi dito por professores universitários, certos avanços da física quântica só podem ser percebidos por 4 ou 5 pessoas no mundo. Porque não há pessoas com tanto conhecimento matemático para chegar lá. Mas há 4 ou 5 pessoas que entendem. Isto levanta também problemas, não é? Porque às vezes saem teses de doutoramento que só a pessoa que escreveu é que entende. E como é que nós sabemos se isso está correto? Ora, a Anabella diz Nelson eu dou psicologia e doutorado em neuropsicologia e acho que é muito retor o que diz. Anabella, eu falei com com neurocientistas e com e há uma grande polémica porque parece que a psicologia está a encolher cada vez mais portanto, dando-se o que era considerado problemas psicológicos está cada vez mais a ser considerado problemas ou biológicos ou farmacológicos. e o que é que está a acontecer é que está a haver uma polémica muito grande sobre o que é a verdade. Nós já não sabemos sequer se é um problema psicológico se é um problema químico se é um problema sociológico de contexto até porque em psicologia o que é considerado saúde mental é muito 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 ligado como a Anabella sabe bem melhor que eu à cultura da época. Portanto, não é um saber que se possa dizer que é constante. O que é considerado por exemplo uma esquizofrenia no Ocidente pode ser visto como misticismo e contacto com Deus em certas partes da Índia ou portanto, há uma grande problemática em definir até o que é que pertence ao ramo da psicologia ou o que é que pertence ao ramo da neurociência ou etc. O que eu estou a dizer não foi dito por mim. Isto, há vários artigos sobre o assunto que a esmagadora maioria das teses que estão a sair das universidades de psicologia e de... não só volto a dizer nas artes é igual é que são estudos redutores. Por exemplo, eles confundem a correlação com causação com causa. Porquê? Porque a maior parte das pessoas não tem conhecimento científico para perceber que uma correlação não significa que haja causa. Pode ser coincidência apenas. e muitos dos estudos feitos no âmbito das ciências humanas baseiam-se em correlações o que é cientificamente errado porque a correlação não tem valor científico a não ser que seja também a causa do fenómeno. Mas a gente fala outro dia sobre isso volta a repetir isto não é dito por mim. Eu tenho um amigo que por exemplo é professor de neurociência na universidade e ele disse-me que o ramo da psicologia está a encolher a uma velocidade alucinante em termos de descobertas da neurociência. Mas depois o que é que ele diz também? Isto é curioso. Ele diz que há uma tentativa de medicalizar tudo o que é psicológico porque isso também ajuda as farmacêuticas a vender. Eu não estou a tomar partidos eu estou apenas a dizer que a polémica está instalada. Portanto será que os fenómenos psicológicos são atribuíveis a fenómenos neurológicos? Quase todos? A neurologia cada vez mais diz que sim. Mas será que isso também é uma tentativa de rentabilizar os lucros das farmácias? E será que isso também explica porque é que há muitos mais estudos nesse âmbito do que no âmbito da psicologia? Porque a psicologia dá menos dinheiro? Há polémicas aqui a levantar. Depois aqui a Feliciana diz que estava a gastar dinheiro em terbentina para tirar a tinta de óleo não Feliciana a terbentina dá cabo dos pincéis dá cabo dos pincéis de cerda torna-os quebradiços e totalmente destrói os pincéis artificiais feitos com fibras sintéticas a terbentina é o maior inimigo dos pincéis sintéticos portanto Feliciana eu fico feliz que que haja um um benefício agora na lavagem de pincéis Anabela sim são escolas diferentes todos contribuem para o saber mas não é possível não é possível nós termos isto mais uma vez tem a ver com lógica não é possível nós termos explicações opostas para o mesmo fenómeno e ambas estarem válidas isso não é possível a não ser que estejamos no domínio da física quântica no domínio do invisível não é? mas não é possível quando há contradições tão graves certamente que uma das escolas tem que estar errada em relação a certos tópicos e isto não é só isto não é só nas ciências humanas em qualquer tipo de ciências não é? e realmente eu concordo é muito importante o contributo de vários saberes muito importante mas contradições não são aceitáveis a meu ver isto é grave porque contributo é diferente de contradição e realmente estamos cheios delas cheios cheios até mesmo só dentro do âmbito da psicologia as várias escolas não não parecem correlacionar-se em muita coisa e depois há uma há uma coisa aqui que eu gostaria só de frisar que é as artes estão exatamente igual eu acho que está a haver uma fragmentação do saber e isto não é um fenómeno psicológico nem nada é sociológico e eu acho que também mais uma vez a psicologia devia beber muito da sociologia porque muitos dos problemas que nós estamos a sofrer são de sociedade não são do indivíduo o indivíduo está a reagir de uma forma absolutamente saudável a um contexto anormal e portanto desenvolvemos por vezes disfunções mas não é porque o indivíduo esteja mal é porque a sociedade criou esse contexto e o mesmo aconteceu nas artes que é está a haver uma fragmentação do saber tal que já não há comunicação quase que possível entre as várias especialidades portanto quem estudou estética por exemplo não concorda com quem estudou a prática da pintura e depois os pintores não concordam com os curadores de exposições e depois os curadores de exposições não concordam com os departamentos de marketing e leilões e por sua vez os historiadores de arte não concordam com nenhum desses e por aí fora por aí fora por aí fora portanto há uma contradição muito grande entre aquilo que é tido como correto queria só dizer mais uma coisa e depois começo com a parte prática essa contradição implica isto é grave porque quando há uma contradição entre as várias áreas do saber isso implica que a nossa opinião sobre o mundo foi uma questão de sorte ou seja eu vou estudar arte decidi estudar pintura a minha opinião sobre o mundo vai ser automaticamente diferente de quem estudou curadoria por exemplo só porque sim se eu tivesse estudado curadoria já teria uma opinião diferente sobre arte isto não faz sentido ou seja há uma há aqui uma grande falta de quando entramos nos especialismos há uma grande falta de visão global não é a visão global tem de abarcar todas estas especialidades de uma forma mais orgânica eu acho que é importante voltarmos a ter a uma certa é importante voltarmos a ter se calhar um certo humanismo não no sentido de Carl Rogers que eu não acredito nisso mas humanismo no sentido do renascimento que é lermos um pouquinho sobre as várias áreas profissionais eu tento fazer isso o máximo que posso como vocês estão a ver estas aulas não são só sobre pintura tocam em vários temas e vamos passar à parte prática a Tina escreveu já um professor meu de economia dizia que quando acabava a aula o que tinha ensinado já estaria desatualizado 100% exatamente Tina além de que isto mais uma vez não foi dito por mim foi dito por quem quem vem de finanças e mais uma vez quem vem de finanças não acredita com quem vem de economia e os de economia também não acreditam nas teorias financeiras e então há tempos tive uma discussão com uma aluna minha que é banqueira banqueira mesmo e trabalha em alta finança e ela dizia que os modelos econômicos são pura e simplesmente teóricos ela diz que nenhum modelo econômico se aplica à realidade eu não sei se isso é verdade ou não porque eu não tenho conhecimentos suficientes da economia mas é só para trazer mais esse mais um bocadinho de fogo à discussão não é? que está a haver uma fragmentação tão grande do saber que estamos numa autentica torre de Babel em que cada escola diz uma coisa não é preciso justificar porque não há estudos credíveis não há não há sequer informação suficiente talvez porque não haja dinheiro suficiente a ser colocado em investigação credível e pronto caímos no âmbito das opiniões pessoais o que é muito perigoso muito perigoso mesmo depois Ana Vé eu diria assim Feliciana eu também acho que estas contradições podem ter interesse para quem já é académico para quem já tem conhecimento mas são extremamente graves para quem está a padecer de um problema grave precisa de ajuda e está a ver que os especialistas não se entendem não é? isso é um problema e está a ver está a ver muito disso penso eu em que as pessoas correm de médico para médico ou de especialidade para especialidade e mais uma vez é uma questão de ao calhas só porque aquele médico estudou um certo ramo vai ter uma opinião quem estudou outro tem outra há um problema há um problema também o conhecimento é vasto demais para ser unificado isso é verdade agora Ana Vé qual é o melhor produto para remover a tinta ao óleo dos pincéis antes de serem lavados Ana qual tinta? qual tinta? a tinta de óleo a tinta de óleo dependendo da cor e eu digo dependendo da cor de propósito porque nem todas as cores saem assim mas dependendo da cor vamos dizer 99% das tintas de óleo saem lavando primeiro como foi dito no início da aula primeiro com óleo de girassol portanto esfregar bem o pincel em óleo de girassol para remover a tinta mesmo a seguir secar o pincel com papel de cozinha para sobrar muito pouco óleo de girassol no pincel e depois lavar a minha recomendação é pôr detergente diretamente no pincel sem água esfregar muito bem no detergente até fazer espuma porque isso vai dissolver o óleo todo e só a seguir lavar com água para retirar o detergente todo o pincel fica como novo há um outro produto melhor que não se vende na Europa e desculpem meninos de eu estar a repetir-me mas Ana depois é bom ver a lição do início porque já falámos sobre isto mas há um produto chamado turpanóide natural que se pode mandar a vir dos Estados Unidos acho eu que parece mel e esse produto é o melhor que eu conheço para lavar pincéis é melhor que o detergente é melhor que o óleo de girassol é melhor do que isso tudo mas não se vende com facilidade não se acha com facilidade na Europa e é muito caro basta uma gota de turpanóide geralmente uma gota ou duas massajar bem e assim lava-se com sabão e água está bem? depois sim sim Inabella a mente é muito complexa e é diferente da matemática em que 2 mais 2 são 4 exato e mesmo a matemática é tão complexa que eu estive um ano em matemáticas aplicadas no Monte Caparica na Universidade Universidade Nova de Lisboa mesmo a matemática é tão complexa que chegam-se a certos pontos de paradigma matemático em que a própria lógica já não parece que se aplica portanto há certas circunstâncias em que 2 mais 2 não são 4 mas isso agora é outra aula e não podemos falar disso porque eu já nem me lembro bem dessas aulas mas eu recordo-me que mesmo em matemática existem paradigmas existem aparentes contradições mas são aparentes não são reais enquanto no resto das ciências há muita há muita contradição mesmo muita contradição depois vamos começar então com a parte da pintura eu trouxe uma imagem que eu comecei a fazer há muito tempo só que recentemente a minha cliente mandou fotografias da sala para onde a pintura vai ser feita e eu decidi eu decidi alterar tudo eu decidi que para aquele tipo de sala a pintura que eu estava a fazer antes não era adequada portanto eu vou pintar um pouquinho mas antes disso vou-vos dar um exercício o exercício começa agora toda a gente com lápis e papel ou então com tintas e tela ou tintas e papel tanto faz lápis de cor também são bons e o exercício vai começar agora que é eu prometi-vos a semana passada que vos iria trazer este livro que tem a ver com a literacia visual e eu vou-vos ler esta lista em português não é? esta lista está escrita em inglês a lista de baixo eu vou ler esta lista mas de forma a dar-vos um exercício prático estes são os ingredientes de qualquer pintura ou desenho isto é que é a literacia visual vocês quando pintam podem escolher entre polos opostos podem fazer uma imagem de propósito que seja instável ou que tenha equilíbrio pode ser assimétrica ou simétrica pode ser irregular ou regular pode ser complexa ou simples pode ser fragmentada ou pode ter unidade pode ser cheia de detalhes detalhada ou económica com poucas formas podem brincar com exagero como na caricatura por exemplo ou com o contrário com subtileza pode ser espontânea ou pensada previsível pode ser uma imagem ativa ou estática comecem a imaginar à medida que eu vos digo estas palavras imaginem pinturas na vossa mente que correspondam ao que eu estou a dizer está bem? pode ser vibrante ou subtil pode funcionar à base de acentuação ou à base de neutralidade à base de transparência ou à base de opacidade com variações ou pelo contrário com consistência com distorções ou com precisão eu estou a funcionar sempre em polos opostos está bem? a destrução é o oposto da precisão com profundidade ou bastante lisa com justaposições de várias formas ou com uma única forma sem justaposições com caos ou com sequencialidade com nitidez ou com desfoque com fenómenos episódicos ou seja, acontece uma coisa só ali ou com repetição tipo painel de azulejos em que o mesmo padrão aparece muitas vezes que é um padrão motivo repetição brilhante ou mate vívida ou acinzentada por aí fora cheia de ângulos bicudos não é? ou com curvas verticais ou horizontais ou diagonais claro tudo o que eu estou a dizer tem graus intermédios mas eu estou a mostrar-vos os polos opostos pode ser esboçada ou pode ser muito precisa pode ter interseções de linhas ou então as linhas são todas paralelas e nunca se interceptam pode ser cores quentes ou cores frias cores claras ou cores escuras pode ter pontos linhas ou superfície pode ser suave lisa ou texturada pode ser grande ou pequena etc portanto isto são os ingredientes que criam a arte e agora vou-vos dar um exercício eu gostava que toda a gente fizesse um pequenino esboço de 5 minutos em que criassem uma composição assimétrica portanto não ponham as coisas no meio do papel puxem para um dos cantos ou para um dos lados ou para baixo ou para cima mas assimétrica simples portanto com poucas coisas assimétrica simples e com sentido de unidade portanto os objetos que estão a pintar podem estar todos juntos uns com os outros algo assim desse género pode ser abstrato em cores neutras portanto à base de preto e branco se possível com um toque de uma cor viva à vossa escolha está bem? e finalmente os contornos angulares nada de curvas portanto angulares e chega chega para agora portanto façam essa pintura por favor um bocadinho de esboço e depois postem ou mostrem-me ou é apenas um exercício vamos pintar vamos pintar mesmo ora o que eu fiz foi ordenar a palete do escuro para o claro que é para que não haja confusão em relação a que cores é que são escuras que cores é que são claras qual é a vantagem de fazer isto? quando a gente trabalha do escuro para o claro desculpem esta pertence ali eu posso tirar este branco não existe este branco é o amarelo ocre está bem? estava mal misturado eu posso tirar qualquer uma destas três cores e pintar nas zonas que estão lá sem criar choques cromáticos por exemplo vou tirar vou só levar aqui um pouco o pincel vou-vos mostrar tanto este amarelo ocre como este turquesa como este cinzento tem o mesmo valor tonal portanto nenhum é mais claro que o outro então eu posso tirar um pouco de amarelo ocre um pouco de cinzento e um pouco de turquesa e simplesmente chegar ali e pintar nesta zona da pintura e permitir que estas pinceladas estejam misturadas umas com as outras às vezes é mais verde outras vezes é mais vermelho e não vermelho eu não estou a usar não é? mas poderia ser um vermelho claro destes tons isto vai permitir pinceladas muito muito ricas muito podemos brincar podemos brincar com a pincelada sem que as cores fiquem todas sujas porque qualquer uma destas três cores tem o mesmo valor tonal estão a perceber a ideia? neste caso o valor tonal é 5 numa escala de Montsel eu vou só trazer a câmera mais perto para vocês começarem a ver o tipo de pincelada que podem começar a criar com muita facilidade se organizarem a vossa palete dos escuros para os claros como eu estou a fazer portanto a cada vertical corresponde escuro meio escuro médio claro muito claro está bem? e eu simplesmente tiro cores dali e posso brincar com as cores é claro que muitas destas pinceladas a seguir vão ser refeitas porque eu não vou deixar isto assim não vou deixar isto totalmente expressionista porque não é o objetivo desta pintura nem é aquilo que a cliente pediu mas isto vai permitir brincar com a cor e criar muita muita variedade sem termos medo de que cor é que se fica claro demais ou escuro demais ou não sei o que isso não interessa se tiverem perguntas perguntem agora e portanto este é expressionismo é muito fácil de fazer quando vocês têm uma palete em que as cores estão ordenadas por exemplo agora vou misturar amarelo ocre e cinzento nestes azuis e posso pôr à vontade posso pôr à vontade que não vai aclarar nem escurecer estão a perceber a ideia? quando vocês trabalham com luz e sombra são muito mais livres se trabalharem com este tipo de palete eu de propósito estou a criar uma pintura um pouco mais expressionista do que aquele clássico que vos tenho habituado até agora isto é propositado é para criar mais e também para haver uma certa vibração e uma certa podemos brincar um pouco com a tinta não é? não ser tudo tão sério e tão porque a formação clássica às vezes tem esse problema que é para certo ter personalidades personalidades talvez que compliquem mais as coisas assusta muita gente não lida bem com regras e com ordem e por aí fora portanto é muito giro brincarmos simplesmente brincar com a tinta são pinceladas soltas são pinceladas anatomicamente no entanto eu quero ainda alguma correção eu quero que as formas façam sentido puxar aqui este musco um pouquinho mais para fora com estes zigzags acho que vou aumentar o tamanho da perna isso foi uma coisa que eu já tinha feito da última vez porque não gosto de como esta perna fica tão pequena com a perspectiva em relação aos seios vou aumentar mas isso faço depois agora vou trabalhar um pouco as luzes se tiverem mais questões e mais comentários a fazer façam mas por favor escrevam 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 não vão pintando os exercícios que eu vos dei ora bem a pintura está aqui muito 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 inclinada e portanto isto vai tender a escorrer um pouco eu pintaria sempre este tipo de coisas um pouco mais na vertical portanto eu estou a pensar ainda muito em termos de desenho eu estou aqui a tentar unificar certas zonas mas pensando mais em desenho do que em em cor vou limpar só aqui alguns destes isto já começa a escorrer aqui um pouco aqui vou puxar a tinta para este lado exato portanto pensar mais em desenho do que em cor e deixar as pinceladas muito 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 expressionistas é a palavra que eu tenho não há não há propriamente outra palavra para definir isto portanto soltas não é deixar com que deixar com que a vibração cromática entre as várias cores continue a existir portanto não esfregar tanto 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 que fica uma cor lisa não vai ser esse o meu objetivo para agora começar a trazer a luz aqui mais para baixo mesmo que a cor fique temporariamente lisa por exemplo a cor que eu estou agora a aplicar é temporariamente lisa mas não faz mal porque a seguir eu vou por cima e vou pintar mais uma vez a pinceladas entre cinzento e cor de carne cá está e trazer a tal vibração cromática a todas estas zonas portanto isto vai ser uma pintura que eu depois vou ter que trabalhar à parte não é não vai ser feito ao vivo já só tenho mais dez minutos de qualquer forma mas é muito interessante pensarmos assim pensarmos que a cor a cor acima de tudo tem que servir a forma não podemos pintar pensando apenas em termos de cores sem servir forma nenhuma vou descer só aqui um pouquinho mais algum deste ah voltando à questão das universidades e adivinhem quais são as universidades que estão a publicar mais resultados falsos tan 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 surpresa das surpresas o mundo anglo-saxónico claro as universidades que estão quase todas no topo dos escalões de supostamente as melhores universidades do mundo é uma vergonha o que está a acontecer a nível mundial com muitas destas universidades que estão simplesmente a publicar resultados que não pronto enfim isto também dito por professores universitários não é no âmbito da psicologia que já tinham vindo a denunciar isto há muito tempo porque as universidades tornaram-se negócios muito grave como as universidades foram quase todas privatizadas a nível do mundo anglo-saxónico e são negócios em que o cliente é que diz se gosta ou não do que está a aprender não é? está a haver um grave problema de de serem os estudantes a determinar o que é que querem estudar e como e as regras e não sei o que porque pagam e pagam muito bem muito bem o custo das universidades aqui em Londres é uma vergonha é uma desgraça portanto é só para ricos o saber não só está a ser elitizado portanto é um saber elitista como a qualidade está a de cair muito eu bem vejo até pelo número de horas semanais eles estudam pouco e estudam mal e terminam com supostos mestrados e para aí fora quando não são mestres coisa nenhuma não é? terminam com supostos mestrados sem saberem praticamente nada sobre a área e depois vão para um mundo real profissional e aí sim é que vão tentar aprender o que não aprenderam na universidade tal e qual como nas artes tal e qual como nas artes pronto é assim eu hoje estou mesmo muito cansado fisicamente cansado porque tenho ouvido muito do Shantarame aquele livro fantástico só afastar aqui isto é como se fosse um grande estúdio de Hollywood não é? isto é uma grande produção em que deixem-me afastar a câmera e nada treme e nada treme e vai logo para onde eu quero não não está a apanhar o que eu quero portanto isto é isto é uma grande produção de Hollywood acho que agora sim estou em câmera eu vou-vos deixar com esta pintura só para vos lembrar que se vocês colocarem as cores por ordem é só esse o tema da aula de hoje nada mais se vocês colocarem as cores por ordem do escuro para o claro podem brincar com qualquer combinação de qualquer cor que pertença ao mesmo escalão portanto o dó de um piano é o mesmo que o dó de um violino ou o dó de um contrabaixo portanto vocês podem combinar o dó de um violino com o fá de uma flauta ou então podem combinar o dó de um piano com o fá sei lá de uma oboe e o resultado é lindo à mesma são misturas tímbricas diferentes mas estão a tocar as mesmas notas e é o que está a começar a acontecer aqui em que eu estou a tocar várias notas de azuis amarelos roxos cinzentos etc e não interessa não interessa quase que a cor é que é escolhida desde que os valores de claro escuro sejam preservados portanto eu depois irei mostrar-vos a pintura final quando terminarmos esta quando eu terminar a imagem ainda não sei exatamente para onde é que eu irei em termos de composição eu acho que vou trabalhar com desfoque porque eu estou a visualizar a pintura e eu vou trabalhar muito com zonas de alto desfoque em que não se veja quase nada seja mesmo esbatido a contrastar com zonas de pincelada intensa mas eu acho que vou ter de dormir cedo hoje e depois voltamos a falar quando eu estiver melhor agradeço a todos terem assistido a aula espero que estejam a fazer o desenho que eu vos pedi abstrato simples nada complicado não é e isto é que é a literacia visual antes de começarem a pintar principalmente se são principiantes escolham quais das polaridades é que querem representar se querem claro ou querem escuro ou uma mistura se querem equilibrado ou desequilibrado estão a perceber a ideia não é isto é literacia visual e mais uma vez obrigado a todos se tiverem perguntas eu agora vou responder às perguntas mas não sei se há perguntas até por conta vão estar ocupados a desenhar bons alunos não é como estão ocupados a desenhar não vão poder escrever as perguntas eu vou vos deixar então bom descanso a todos e até para a semana já agora se tiverem perguntas a fazer ou temáticas de aula que queiram que eu faça escrevam também nos comentários que eu depois irei ler mais tarde eu agora vou dormir muito cedo é muito cedo para se dormir num domingo mas antes de adormecer vou adormecer com o som do Shantarama a tocar outra vez porque eu gosto mesmo daquele livro tenho vindo a dormir sempre assim recomendo a todos então adeus a todos está bom um abraço tchau tchau